Olá, viajantes! Tudo bom? Quinta-feira, dia de vídeo novo aqui no Guia da Jo. E hoje eu tô em Miami e eu vou te levar por um passeio por Brickell. Você conhece essa região da cidade? Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo. E aí, viajantes! Tudo bom? Então, hoje a gente vai dar uma volta pela Brickell. Você já conhece a região? Na verdade, aqui sempre foi mais conhecido por ser o Centro Financeiro de Miami. Era até conhecida como a Wall Street do Sul. Só que as pessoas que trabalhavam nesses grandes bancos, fundos de investimento, começaram a vir morar aqui também. Porque Miami tem muito trânsito. É ideal você morar perto do seu trabalho. E aí a região começou a se desenvolver muito. Então hoje, mesmo que você não fique hospedado na Brickell, você vai passar por aqui em algum momento. Porque os melhores restaurantes estão aqui. Acabou de abrir um shopping center super grande. E é isso tudo que eu vou te mostrar hoje. E o legal da região é que você consegue fazer muita coisa a pé. Ou se não, pelo Metro Mover. Que é tipo um monorail, assim, um metrô de superfície. Que te leva de um lado a outro da Brickell. E também te leva pra downtown. Então você pode, por exemplo, pegar ele e ir até o Frost ou o Punk. São os dois museus super interessantes que estão aqui pertinho. A minha primeira sugestão é onde ficar. E eu fiquei hospedada no East, que é um hotel com um design super interessante. Ele é todo pensado pro lifestyle. Então o elevador é mega interessante. Ele é conectado com o Brickell City Center, que é o shopping, grande shopping da região. E os melhores restaurantes também estão aqui. Que são o Sugar, que eu vou te mostrar. E também o Quinto. Então vamos lá que eu vou te mostrar tudo isso agora. O hotel tem três restaurantes, todos bem especiais. O primeiro é o Quinto, que é uma churrascaria uruguaia, cuja base fica lá em Rosainácio. E aí você tem vários ambientes, mas eu sugiro que você escolha comer onde fica o grill, onde fica a churrasqueira. Quem você vê essa comida ficando pronta, sabe? É muito gostoso. E aí, no último andar, eles têm o famoso rooftop, que foi considerado o melhor dos Estados Unidos. E é um lugar ótimo pra você fazer um happy hour. Só que aqui também tem um outro secret spot, que se chama Tea Room. É um lugar realmente secreto, com uma porta que você tem que bater assim. E aí o segurança abre, tipo, olha pra sua cara e vê se você pode entrar ou não. Bom, o hotel tem uma conexão direta com o shopping. Então eu vou fazer uma volta com vocês pelo shopping e mostrar o que é legal de você ver quando você estiver por aqui. Bom, antes da gente entrar no shopping, já me diz aí se você também gosta de Miami, se você já veio pra cá, se você já ficou na Brickle. E o que mais você acha que é legal de fazer aqui que eu ainda não falei nesse vídeo? Já aproveita e se inscreve no canal, porque eu já vi que você gosta de viajar que nem eu. Então a gente vai ter muito o que trocar por aqui. O shopping tem toda uma pegada de experiência, que oferece cursos. E hoje a gente vai fazer um curso de pizza. Qualquer pessoa pode fazer. Tem a programação no site do restaurante. E aí você entra, vê o schedule, se inscreve e vem aqui aprender a fazer alguma coisa boa na cozinha. Depois da nossa aula de pizza, pensa que acabou? Nada disso. A gente vai ter uma aula de vinho, uma degustação de vinho. Bom, vamos lá que eu vou fazer um giro com vocês e vou mostrar as lojas que eu acho que vale a pena visitar. A primeira delas é bem em frente à saída do hotel, que é a Santa Maria Novela. Ela é a farmácia mais antiga do mundo. É original de Florença. E aqui você vai achar um bando de cheirinho e perfume, creme. Enfim, uma viagem sensorial que com certeza vai te agradar. Quando a gente pensa em óculos, uma das minhas marcas preferidas é essa, chama Elia Esteva. Os óculos todos são feitos à mão. Momento, beleza. Aqui também tem a Sephora, pra gente comprar os nossos produtinhos, que a gente gosta. Mas aqui tem uma dica diferente, que é o seguinte. Eles têm essas estações aqui, que você pode fazer uma maquiagem aqui, de graça. Eles dão um tapa na sua pele, assim, fazem um olho. Dica de uma loja que eu gosto bastante, é a Intermix. Ela é uma multimarca. Ela não é tão grande quanto a Saks, que é uma mega department store. Mas aqui tem uma seleção muito legal de marcas diferentes. Eu sempre acho alguma coisa interessante. Eles têm esse conceito de ser tudo bonito e visualmente interessante. então eles têm uns painéis, ó, feitos pra você tirar uma foto pro Instagram. Vou tirar uma foto bonita pra você. Então olha que legal. Isso aqui é um balão, todo feito de flores, que você pode entrar nessa cestinha aqui, tirar uma fotinho. Aqui também tem o Casa Tua, que você pode entrar por fora do shopping ou por dentro, que é um restaurante super famoso aqui de Miami, mas aqui o conceito é diferente. É muito mais informal, e você senta nas foodstations que eles têm lá. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você possa aproveitar muito a sua viagem aqui em Miami. Beijo e até a próxima!